Durante o curso da pós-graduação, os meus professores falavam que eu deveria expandir os conhecimentos e me indicaram à escola de ecografia do professor Castilho. Então, fui à internet, fiz a minha matrícula, entrei em contato com eles e cheguei aqui para fazer esse curso e daí disse a pós-graduação. Nesse curso, você pode ver módulos tanto para adultos como para pediátricos. Então, é um curso bem completo. Espero que esse curso possa vir a agregar o conhecimento mais e mais passado pelos professores. E no decorrer desse curso, quem sabe projetar mais conhecimento, projetar mais bagagem para levar para os mais necessitados, principalmente para o mundo do Ceará e propagar para todo o Brasil. Quero dizer a vocês, na ECOP, o conhecimento é multiplicado, porque se o conhecimento foi isolado, ele é um conhecimento morto. A didática dos professores e dos monitores é excelente, de forma que a gente consegue viajar, fazer uma viagem pela ecocardiografia de uma forma muito leve e satisfatória. E conseguimos um aprendizado muito bom. Quando eu cheguei aqui, encontrei professores altamente capacitados com uma bagagem muito grande e o conhecimento expansivo. As máquinas, os equipamentos são de última geração. Os pacientes que chegam aqui para fazermos as práticas são pacientes reais, pacientes com patologias, pacientes que buscam saber o que realmente tem. Então, você coloca em prática todo o conhecimento adquirido nas aulas dos professores. A escola promove um network muito interessante com os alunos de outras cidades, uma interação muito boa, um acolhimento muito bom entre os alunos. Quero dizer a vocês, se querem fazer um curso de ecografia de bom a maravilhoso, procura ECOP. Venha, recomendo vocês. Não me arrependo, em hipótese nenhuma. E digo mais, a melhor que tem no Brasil. Vem!